Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho com mais uma receitinha de um óleo pós-banho, só que esse óleo pós-banho é um óleo afrodisíaco, né? Pra você ter aquela noite maravilhosa. Esse aqui é o vídeo 1 e vai ter o 2 também depois, tá? Que é bem mais caprichado. Esse aqui é simples, tá? É um óleo pós-banho, simples, tá? Mas sendo que é afrodisíaco, tá bom? Então, aqui eu tenho 90 ml de óleo vegetal, que é a base, né? Que a gente vai precisar de semente de uva, podendo ser de amenda doce também, que é ótimo. Um vidrinho, né? Um frasco de 100 ml, pode ser desse sim, transparente, pode ser também da cor amba, tá? Então, aqui eu vou precisar de óleo essencial de lang-lang, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está, está aqui o de lang-lang. E óleo essencial de patchouli, tá? E também, eu vou usar uma essência também de lang-lang, tá bom? Então, eu vou colocar, gente, antes de colocar nesse frasco aqui, eu vou misturar tudo aqui nesse óleo vegetal, tá? Primeiramente, eu vou colocar o óleo essencial de patchouli. Vai ser 10 gotinhas do óleo essencial de patchouli. Vamos lá. 2 10 Porque vai cada 10 ml, é, no caso, uma gota, tá? Então, aqui eu vou botar no 10. E o de lang-lang também vai ser 10. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10. Foi! Vamos dar uma misturadinha aqui. Gente, essa mistura, você pode colocar de sândalo também, tá? Se quiser. Gente, pensa num perfume que tá isso aqui. Mistura bem, tá? E aqui, gente, eu vou colocar 10 ml de essência lang-lang. É opcional colocar essência, tá? Mas eu vou colocar. Ó, se quiser colocar, você coloca. Se não quiser, você coloca somente 100 ml do óleo vegetal, tá? E os óleo essenciais, porque vai ficar assim, ó, tá? Vai ficar meio turmo, tá bom? Ó, também é só agora. Depois ele volta ao normal. É só que ele tá misturando aqui. Mas pra ficar todo transparentezinho, é bom você usar somente o óleo. Não usar a essência, usar somente os óleos essenciais, tá? Mas aí fica opcional, tá? Prontinho, gente, ó. Já misturei tudo. Tá bem misturadinho. Aqui agora, gente, é só você colocar aqui no seu frasquinho, ó. E usar após o seu banho. E ter aquela monte maravilhoso. E eu vim com o vídeo 2 também ainda, tá? Que ele é mais caprichado. Ó, gente, coloquei. Ó, aqui. Olha esse, gente, que gracinha, ó. Prontinho, gente. Aqui está o nosso óleo afrodisíaco pós-banho, tá? Façam, use e abuso, gente. Porque a fragrância está divina, divina. Então, eu espero que você gostasse desse vídeo de hoje, tá? Pra você que não é inscrito no canal e tá chegando agora. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. Que é segunda, quarta e sexta, ok? E agradeço o carinho de você assistindo o vídeo aqui até o final. Peço a vocês que curtem, comentem e compartilhem esse vídeo, tá? Pra que muitas pessoas possam fazer também. Porque é maravilhosa a receita. E agradeço o carinho de vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijo hoje. Tchau, tchau.